O Brasil Justiça desta semana vai abordar o projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar sobre as mudanças, as novidades e as ações que poderiam ser incluídas. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Antônio Silveira, magistrado há 15 anos, na MB ocupa o cargo de assessor da presidência. Doutor Silveira, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata. É uma honra estar aqui nesse programa para tratar dessas questões que envolvem o direito do consumidor. Nós sabemos que hoje a Justiça no Brasil está soberbada de processos em razão de conflitos envolvendo relações de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento para tanto prevenir conflitos como para resolver principalmente esses conflitos. O projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor tem mais de 100 páginas. Para o senhor, quais são as principais mudanças? As principais mudanças envolvem questões novas. A partir da década de 90 até agora, houve várias mudanças, inclusive no âmbito tecnológico da sociedade. Então, as principais mudanças tendem a responder essas mudanças sociais, evidentemente. Como, por exemplo, a questão do comércio eletrônico, que na década de 90 não existia um comércio eletrônico com surgimento da internet. A partir dos anos 2000, é que nós temos aí um novo tipo de relacionamento entre o consumidor e o fornecedor. Foi importante a inclusão no Código de Defesa do Consumidor deste tema. Também temos a questão do superendividamento, onde a partir também do ano 2000 em diante, houve um crescente aumento do crédito no Brasil, em razão de uma mudança no modo de produção capitalista, que envolve o fornecimento cada vez maior de produtos e serviços no mercado de consumo. e também o crédito, para que as pessoas possam consumir mais. É uma tendência mundial e a questão do superendividamento passa por essa oferta do crédito e não havia qualquer regulamentação neste sentido. É uma grande novidade do projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, a questão do meio ambiente. Nós vivemos também em uma sociedade em que o consumo passa a ser um problema ambiental. Então, o Código de Defesa do Consumidor se volta para esse aspecto e vai tentar regulamentar o impacto ambiental de certos produtos e serviços no mercado de consumo. O superendividamento é um tema bastante polêmico. Explica para a gente, então, o que mudou nesse projeto. Na verdade, o superendividamento, como eu falei, não havia no Brasil qualquer regulamentação. Então, a partir desse projeto, que ainda não foi aprovado pelo Senado e ainda vai à Câmara dos Deputados, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, é que nós vamos ter o disciplinamento do que é o superendividamento. O que seria isso? Seria em razão dessa oferta de crédito que nós, a todo momento, estamos sendo submetidos. O consumidor, de modo geral, está na sua casa, recebe telefonemas do seu gerente do banco, recebe telefonemas de operadoras de cartão de crédito, recebe telefonemas de financeiras, recebe cartas. É abordado a todo momento com vistas a ter, receber empréstimos. E esse assédio de crédito que o Código de Defesa do Consumidor começa a disciplinar, faz com que o consumidor, através de uma publicidade muitas vezes agressiva, tende a não ter uma educação financeira adequada e tende a se endividar. Então, quando começa a se endividar e comprometer o seu orçamento familiar, comprometer a sua própria renda, a sua própria subsistência, tanto sua como da sua família, surge o que a gente chama de superendividamento. Então, o consumidor não consegue mais pagar suas contas em razão dessa oferta de crédito que ele aderiu e que ele, na verdade, não tinha conhecimento suficiente, termina por pagar altas taxas de juros e não conseguir sair desse ciclo vicioso de empréstimos e mais empréstimos. Então, o Código de Defesa do Consumidor, com esse projeto, se aprovado pelo Congresso Nacional, vai evitar que o consumidor se endivide dessa maneira. Ou, quando o consumidor estiver superendividado, vai dar todo um tratamento especial para que ele possa sair dessa situação de dificuldade. No conceito de superendividamento, existe a referência do mínimo existencial. O que significa isso? Significa exatamente a possibilidade do consumidor não ter comprometido o seu mínimo existencial, que é, na verdade, as condições mínimas para uma vida digna. O que condições são essas? A possibilidade de o consumidor ter a sua renda não comprometida por empréstimos para pagar a água, pagar a luz, pagar a educação sua e dos seus filhos, ter recursos para se alimentar. Então, não pode haver o crédito suficiente nem o empréstimo demasiado, de modo a comprometer essa renda mínima, esse mínimo existencial para a sobrevivência do consumidor. Como é que fica a questão da responsabilidade solidária entre o fornecedor do produto e do serviço? É bem interessante essa pergunta, porque muitas vezes, e com o desenvolvimento desse mercado de consumo, o produto é oferecido junto com o serviço. O exemplo maior é a questão da aquisição de veículos. Quando o consumidor vai a uma concessionária, ele geralmente compra o automóvel, mas também compra um serviço que é o financiamento desse automóvel, que nada mais é do que um empréstimo. Então, agora, há uma responsabilidade entre quem ofereceu o produto e quem também está oferecendo esse crédito. Essa responsabilidade é solidária, ou seja, havendo problemas e havendo superendividamento, por exemplo, o contrato principal, que era o contrato de compra e venda do veículo, também atingirá os contratos acessórios, que esses contratos, ou conexos, que são os contratos de financiamento. Então, isso é um avanço importante. Inclusive, se houver vício no produto, no caso no automóvel, o próprio, aquele empresário que fornece, a instituição financeira que fornece o empréstimo, também tem uma responsabilidade subsidiária, ou seja, poderá ser acionado pelo consumidor. O consumidor, ele pode se valer dessa proteção contra o superendividamento para adquirir empréstimo de má-fé? Pode acontecer de um consumidor, sabendo dessa proteção, que a lei poderá lhe conferir, se o projeto for aprovado, tentar fazer empréstimos e aí depois alegar superendividamento. Nós sabemos que nas relações privadas, tanto regidas pelo Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, o que vigora é o princípio geral e maior da boa-fé nas relações de consumo e nas relações privadas de um modo geral. Então, se o consumidor estiver agindo de má-fé, tanto o judiciário, através do juiz, como os órgãos de proteção do consumidor podem negar a ele essa negociação do superendividamento. É tanto que há limites para a aquisição desses empréstimos, inclusive limites temporais, caso o consumidor faça um plano de negociação para não ter mais esse superendividamento, ele só poderá fazer um outro plano daqui a dois anos, com vistas exatamente de evitar que alguém, por má-fé, comece a fazer empréstimos e depois alegue esse superendividamento. Então, a questão de estar com má-fé ou não estar com má-fé vai ser analisada pelos órgãos de proteção e pelo próprio judiciário, através da análise do caso concreto. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal Justiça da Paraíba, Antônio Silveira, vai falar sobre as novidades do Código de Defesa do Consumidor. Fique com a gente no intervalo, é rapidinho. Estão abertas as inscrições da sétima edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. O evento vai ocorrer entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 2015 em João Pessoa. E vai contar com 13 modalidades. Atletismo, basquete, futebol, futsal, natação, pebolim, corrida rústica de 5 e 10 mil metros, sinuca, tênis de mesa, tiro, vôlei de praia, vôlei de quadra e xadrez. São esperados cerca de 700 participantes. Para não ficar de fora, é bom se programar com antecedência. O prazo da inscrição é até o dia 5 de abril. Mais informações no site www.amb.com.br Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as mudanças do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Antônio Silveira, vai falar sobre as novidades do CDC. Doutor Silveira, entre as principais inovações do Código de Defesa do Consumidor, está a obrigatoriedade do site de venda informar, num local de fácil visualização, o endereço físico e eletrônico da empresa. Isso antes não existia? Olha, nas principais empresas, os principais fornecedores, isso já existia, né? Com uma prática no comércio. Mas não existia, na lei especificamente, uma norma que exigisse isso. Então, agora, a partir da aprovação desse projeto de lei, nós vamos ter a exigência, o dever do fornecedor de prestar essas informações. Se antes isso era uma consequência do princípio geral da transparência no Código de Defesa do Consumidor, o legislador achou por bem especificar para que todas as empresas que atuem no comércio eletrônico possam fornecer essas informações, a fim de que o consumidor, também havendo problema, possa vir a acioná-las. Quer dizer, saber o CNPJ da empresa, saber o e-mail da empresa, o endereço físico da empresa, é muito importante para o acesso à justiça e para o direito de defesa do próprio consumidor. Nas páginas da internet, também deverão incluir o preço total do produto e do serviço, incluindo taxa de frete ou qualquer adicional da compra? Exatamente. Isso é muito importante, porque geralmente, para os fornecedores, eles preferem atuar num sistema de publicidade em que, muitas vezes, não fica claro o preço do produto com os seus encargos, que são os fretes, as taxas de juros e outras taxas administrativas. Então, para que o consumidor seja bem informado no comércio eletrônico, vai haver a necessidade do fornecedor prestar todas essas informações. Inclusive, na questão do próprio superendevidamento, que falávamos anteriormente, na hora da concessão do crédito, há a exigência, agora, com esse projeto, das taxas de juros serem especificadas, dos encargos serem especificados, o valor da prestação final ser especificado, para que o consumidor saiba exatamente o que está adquirindo e qual é o custo daquela aquisição. Quanto às compras coletivas pela internet, quais são as principais novidades? A grande novidade é que esses sites de compras coletivas, eles, havia dúvida quanto à responsabilidade dos sites de compra coletiva. O que, na verdade, é um site de compra coletiva? Na verdade, é um ambiente, um fórum, em que fornecedores irão oferecer seu produto. Então, o proprietário daquele sistema de compras coletivas, que é um fornecedor também, ele é intermediário de vendas de produtos. E a responsabilidade dele não estava clara. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, com a aprovação desse projeto, vai definir a responsabilidade solidária do site de compras coletivas. Significa dizer que se aquele vendedor que se cadastrou no site oferece um produto, o consumidor adquire o produto e esse produto não chega na casa do consumidor, o site de compras coletivas será responsabilizado. Quem quiser voltar atrás, após comprar um produto adquirido, ele pode se arrepender? Pode. Pode se arrepender na seguinte hipótese. Se ele adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, ou seja, se ele comprou aquele produto pela internet. Hoje, isso já é possível, independente da aprovação ou não desse projeto de lei de modernização do CDC. Então, quem adquire um produto ou um serviço fora do estabelecimento comercial tem o direito de sete dias de se arrepender. É o que a gente chama de prazo de reflexão. O direito é o mesmo do comércio convencional? É o mesmo do direito do comércio convencional. Vale dizer que se você recebe, por exemplo, um vendedor na sua casa, ou tem uma amiga que tem um produto que é vendido no catálogo, ou seja, está fora do estabelecimento comercial, e o consumidor pode se arrepender durante o período de sete dias sem nenhum custo para o consumidor. Devolver o produto e receber a quantia de volta. O que esse projeto fez? Ele especificou ainda mais dizendo que no comércio eletrônico, esse direito de arrependimento é possível. E também, no caso da venda de crédito, no financiamento de produtos e até mesmo nos empréstimos, terá agora o consumidor o direito de se arrepender e esse prazo é de sete dias. Mas vale salientar que hoje o código já tem essa hipótese mais genérica, desde que seja a aquisição do produto ou do serviço fora do estabelecimento comercial. Agora, por causa da burocracia, o Congresso Nacional quer dar mais poder ao PROCON. No projeto, o PROCON vai poder obrigar a empresa a resolver o problema do cliente? Em algumas situações, sim. Não todas. Quais, por exemplo? A questão do vício no produto. Se você tem algum produto que apresentou uma falha, para que você tenha o direito de trocar o produto ou de receber a quantia de volta depois daquele prazo de 30 dias que a autorizada concede para o conserto, isso não aconteceu, tem direito a essa restituição ou até mesmo abatimento do preço. Isso era possível exigir no judiciário. Agora, pode-se exigir, com a aprovação desse projeto, o PROCON pode fazer essa exigência. Esse é um avanço, porque está dando poderes aos órgãos de proteção, que na verdade são os órgãos que vão fiscalizar o fiel cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, retirando da justiça uma carga muito grande de processos. Porque é importante dizer que a atitude de um fornecedor pode atingir um universo muito grande de consumidores, milhares de consumidores. E se milhares de consumidores forem até a justiça, como acontece hoje, muitas vezes o processo fica cada vez mais lento. Então, é uma medida importantíssima para fazer com que os processos mais simples sejam resolvidos nos PROCONs. As páginas de compra terão que informar imediatamente aos autoridades e ao consumidor em caso de vazamento de dados? Terão. Essa é uma novidade importantíssima, porque o Código, na parte do comércio eletrônico, ele agora trata do direito à privacidade do consumidor. Então, o consumidor vai ter a certeza e a segurança de que aqueles dados só serão utilizados para a aquisição daquele produto ou serviço. E mais, é vedado ao fornecedor vender os dados do consumidor, negociar, compartilhar com outras empresas. Isso é a efetivação de um direito fundamental do consumidor, que é o direito à privacidade, ou que nós chamamos modernamente de autodeterminação informativa. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Antônio Silveira, vai falar das ações que poderiam ser incluídas no Código de Defesa do Consumidor. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Roraima é bastante gratificante, pois o tribunal é muito acolhedor. Lá você consegue ter acesso a toda a instituição e seus problemas administrativos são rapidamente resolvidos. A Escola Paulista da Magistratura promove o curso de atualização em Direito Penal, de 10 de março a 15 de abril, no Fórum Criminal Barra Funda, em São Paulo. São disponibilizadas 200 vagas presenciais e 400 à distância. Os interessados devem se inscrever até o dia 2 de março no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos dois blocos anteriores, conversamos sobre as mudanças e as novidades do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Antônio Silveira, vai falar das ações que poderiam ser incluídas no CDC. Doutor Silveira, a AMB esteve presente na sessão da Comissão Temporária da Modernização do Código de Defesa do Consumidor. De que forma a associação ajudou nesse projeto? Foi importante a participação da Associação dos Magistrados Brasileiros, porque esse projeto de lei se iniciou com a composição de uma comissão de juristas, que tem à frente o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. E o ministro Herman sempre esteve em contato com o presidente da AMB, o juiz João Ricardo, para que juntos pudessem fazer um trabalho de convencimento junto aos senadores, para que esse projeto andasse de maneira mais rápida. E isso foi feito a todo momento pela Associação dos Magistrados, através da sua assessoria legislativa e do próprio presidente da AMB, de modo que agora nós temos já o projeto pronto, aprovado na comissão especial e preparado para a votação do plenário. Então, esperamos que dentro em breve esse projeto seja aprovado. Então, a participação da AMB foi decisiva, no meu modo de entender, na celeridade desse projeto, além do apoio de uma entidade de magistrados, que são eles que julgam os processos que envolvem essas relações de consumo, aplicam o Código de Defesa do Consumidor nos seus vários níveis, da primeira instância até a última instância, dando opiniões e apoiando essa comissão de juristas no que diz respeito a esses temas essenciais, como o superendividamento, como o comércio eletrônico, como a proteção ambiental, e todas essas grandes mudanças que nós vamos ter nesse processo de modernização. Por que que na modernização do CDC foi retirada a proposta da atualização do tema ações coletivas? Essa foi uma das críticas que a própria Associação dos Magistrados Brasileiros fez quando dessa retirada, porque era expectativa da magistratura e de todos aqueles que trabalham nas entidades de defesa do consumidor, que houvesse um avanço nas ações coletivas, porque como hoje existe um número muito elevado de processos individuais, causas repetitivas na justiça, as ações coletivas têm um papel fundamental nas relações de consumo para evitar e para resolver definitivamente questões que atingem um número muito grande de consumidores. Por exemplo, se um contrato bancário tiver uma cláusula contratual abusiva, considerada ilegal, ela, numa ação coletiva, seria declarada para todos os consumidores, e não só aquele que ingressou na justiça. Então, a crítica que a Associação dos Magistrados faz é da retirada desse tema tão importante no Código de Defesa do Consumidor, desse projeto de modernização. A justificativa dada pelo relator foi da complexidade do tema, mas achamos que a comissão, como eu disse, de juristas tinha avançado bastante, a participação de várias entidades também tinha melhorado o texto, e era perfeitamente possível fazer com que as ações coletivas fossem melhor disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor. Mas aguardemos que, em um outro projeto, esse tema venha à tona e seja aprovado o mais rápido possível, porque isso vai dar ao cidadão a possibilidade de uma justiça mais rápida e mais efetiva. Como é que fica o direito do arrependimento para quem adquire passagem aérea pela internet? Essa também foi uma questão muito polêmica dentro do projeto, em que o direito do arrependimento no comércio eletrônico, ou seja, na internet, ele é possível para todas as relações contratuais, com exceção das passagens aéreas. Isso ficou para uma regulamentação através da ANAC, a Agência Nacional, que trata desse assunto. Nós achamos que não deveria haver essa diferenciação, mas, enfim, ficou para a ANAC resolver isso através de uma regulamentação própria. O texto, ele traz várias regras sobre a proteção do meio ambiente nas relações de consumo. Como é que será aplicado? É interessante porque o Código de Defesa do Consumidor, ele já tratava do tema do consumo sustentável, mas de maneira não detalhada. A partir dessa inovação, dessas mudanças, nós vamos ter uma proteção do consumidor voltada também para uma proteção ambiental. Então, com essas modificações no código, os fornecedores deverão prestar informações relativas ao impacto, por exemplo, ambiental, que determinado produto ou mesmo serviço causa ao meio ambiente, fazendo com que o consumidor tenha a possibilidade de escolher um produto que seja menos poluente, e que seja mais de acordo com as suas convicções ou até com a proteção mesmo do meio ambiente. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Elvésio Maia, eu sou juiz de direito no estado do Tocantins, e eu escolhi a carreira da magistratura, eu entendo que por uma paixão, por uma vocação, atendendo a uma vocação. Eu acho que todos que querem fazer um concurso para a magistratura, façam com amor, com carinho, sabendo da responsabilidade do cargo, das limitações que um magistrado tem ao se tornar juiz. E a dica que eu dou para quem quer ser juiz é que estudem bastante, abram mão do seu lazer, das brincadeiras, das noitadas e das festas, vocês vão estudar, porque vocês terão, depois de aprovados, num concurso muito difícil, vocês terão ainda um longo caminho a trilhar, com cursos de aperfeiçoamento, curso de mestrado, doutorado, que são hoje exigidos por força de resolução do CNJ. Então, este é o conselho que eu dou a todos que desejem se tornar magistrados. Agradeço ao juiz Antônio Silveira pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, dizer que foi uma satisfação estar aqui nesse programa e poder esclarecer essas mudanças que estão para acontecer no Código de Defesa do Consumidor. Dizer também que a Associação dos Magistrados Brasileiros se preocupa com essa atuação legislativa, com as mudanças que vão ter uma repercussão significativa na vida do consumidor e do cidadão brasileiro. Parabéns pelo trabalho. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail, brasiljustiça.amb.com.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho